Bom dia, como que vocês estão? Agora são 8 e 10 da manhã e esse vídeo é a minha rotina no meu novo trabalho Eu tô com cara de sono, eu acordei tem 15 minutos, mas eu só queria falar que sim, eu tenho um trabalho Eu estou trabalhando já tem 3 semanas e eu decidi fazer uma rotina, muita gente tava perguntando Algumas pessoas viram nos meus stories do Instagram, eu queria mostrar pra vocês como é o meu novo trabalho aqui nos Estados Unidos O meu trampo começa às 9, agora são 8 e 12, eu preciso sair de casa pelo menos 8 e 25, porque é uns 30 minutos de distância Então vamos escovar o dente, vamos comer alguma coisa, tomar um café, pro dia começar bem Saindo de casa aqui agora, minha mãe tá trabalhando e ela preparou pra mim, olha isso Uma marmita pra eu poder comer do trabalho E fruta pra eu comer agora de manhã E aqui tá o meu café que eu vou tomar agora Tem um almoço aqui Tá, tá, tá pronta Beijo Cuidado, ajuda aí, meu irmão E agora no caminho pra ir pro trabalho Às vezes, bem às vezes, tipo duas vezes na semana eu vou sozinho Mas nos outros dias meu pai vai junto comigo, porque meu pai ele trabalha na Amazon Então ele é quase perto assim de onde eu trabalho, é razoável Então ele me leva, me deixa no trabalho e ele vai pro trabalho dele Então hoje eu estou de carona Vamos lá, vamos começar o dia Obrigado, bom trabalho, beijo Aqui onde eu estou é um lugar onde tem vários escritórios Então não é, tipo assim, só a minha empresa que tá aqui Né, não só a empresa que eu trabalho, mas também tem outras empresas e muitas outras Porque é um trabalho, é um escritório Eu esqueci como que fala, é um centro, centro empresarial, isso É um centro empresarial aqui Então a minha, a empresa que eu trabalho fica no segundo andar Bem no meio dessa ponte Olá, como você está? Sim, eu estava tentando abrir a porta, mas eu tinha café aqui O que é, cara? O que é, bom dia O que é, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Você gostou, cara? Você gostou? Dêem New haircut, new shirt Come on There you go Beautiful day in the day What's up? Aqui é a cozinha da empresa Então eu já venho aqui pra poder deixar, né A minha marmita aqui dentro Lá no cantinho, top E vou dar uma lavada também nesse copo de café Porque durante o dia eu posso querer tomar água nesse copo Ou eu posso tomar mais café também, não sei Então eu vou dar uma lavada pra não ficar, né Dependendo do que eu tomar, não ficar fedendo Agora são 10 horas da manhã Está na parte mais legal do meu dia Mentira É porque toda terça e quinta eu tenho aula online Eu faço faculdade ainda, então como esse trabalho é durante o dia inteiro Eu conversei com o meu chefe e tal pra eu poder, né Apesar de estar no trabalho, poder fazer a minha aula Porque uma das aulas ela é presencial online, né É uma aula virtual, eu preciso assistir o professor ao vivo Então eu tô aqui agora no computador pra poder acessar a minha aula Porque já vai começar agora Eu tô nessa sala, tipo, vazia aqui E vamos abrir Pra gente poder entrar na aula Só por curiosidade, é aula de inglês Vamos lá? Foi E eu tô aqui fazendo umas edições Eu já explico pra vocês o que que é o meu trabalho Só que agora eu vou sair pra poder almoçar Minha mãe, ela tava aqui perto E ela mandou mensagem Lorena, você quer ir comer alguma coisa? Eu trouxe o lanche, igual eu mostrei pra vocês Mas eu acho que eu não vou comer o lanche de hoje Ela tá aqui perto e a gente vai, sei lá Em algum restaurante aqui do lado E provavelmente ela vai pedir pra eu bancar Mas tá de boa, tá de boa Vamos deixar aqui o computador renderizando Alguns projetos E vamos almoçar Oi, galera Essa é a minha mãe Oi 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 Bem-vindos Oi Ela fala espanhol Como de verdade Eu não falo inglês muito bem Bem-vindos Só um pouquinho Eu também Eu também É bom te conhecê-lo Não tem nada Até mais Até mais Até mais Até mais Chegamos no Chipotle Trazer minha mãe Olha a máscara A gente só tinha uma máscara De cachorrinho Que eu vou ter que usar Pelo amor de Deus Vamos lá Vamos lá, né Eu falei pra vocês que eu ia bancar, mano Mas Quem bancou foi ela Olha lá Ela bancando Olha lá Eu ia pedir só um chips Né Tipo assim Eu não tava com muita fome Mas eu vi ela pedindo um marmitão ali E eu falei Tá louco Eu vou comer marmitão também Tô tirando a máscara Porque eu vou comer agora Tá bom, gente? Só pra avisar vocês Queijo, arroz, feijão E um Uma carne aqui Que eu não sei o que que é Não sei o nome dessa carne E um vinagretezinho Top, top, top Voltei pro Pro escritório Agora são Quatro e meia da tarde Eu tô trabalhando Um tempão já E eu vou explicar pra vocês O que que eu faço aqui Qual que é a minha função Porque eu sei que tem muita gente Perguntando, né Provavelmente Você tá vendo o vídeo todo Ainda não sabe com o que eu trabalho E vou explicar Eu vou explicar Esse por enquanto É o meu espaço aqui A gente tem Três monitores Só que eu não preciso desses dois Eu uso só esse E o meu computador ligado E eu faço as edições Sendo um pouquinho mais Objetivo Eu sou o cabeça aqui O criador de conteúdo Da empresa Então eu que crio Todo tipo de conteúdo Que sai dentro da empresa Todo conteúdo que vai pro Instagram Todo conteúdo que vai pro Facebook Todo conteúdo que vai pro YouTube Em todas as plataformas Podcast A gravação do podcast Com a câmera Com o áudio Tudo 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 Sou eu que faço Então Aqui é uma empresa Que presta seguro Seguro de carro Seguro de casa Seguro de várias coisas E Eu sou Basicamente isso Criador de conteúdo Aqui da empresa Então eu trabalho Tipo Full time Todos os dias De segunda a sexta E eu chego aqui As nove horas da manhã Como vocês viram E agora Vai dar cinco horas da tarde E aí acabou o meu O meu dia É puxado Lorenzo É puxado Mas família É bom Sabe Eu acredito muito que Tem coisas que eu preciso Aprender aqui Tanto quanto Disciplina Disciplina Responsabilidade Coisas assim da vida Mas também Negócios E esse tempo Vai ser Muito bom Para a minha vida Vai ser um tempo Corrido Eu não vou deixar De postar vídeo Eu não vou deixar De criar conteúdo Então A minha vida Sempre foi uma correria Mas agora Vai ser ainda mais Eu vou ter que Tomar algumas decisões Do que fazer E tal E é meio estranho Eu falar em português Que o pessoal Fica todo mundo aqui Tipo O que você está falando Mas é isso aí Vou aqui acabar de editar Esse Esse aqui foi uma apresentação De um dos sócios E eu estou cortando ela Em vários pedaços Poder transformar Em vídeos pequenos Para o Instagram E para o YouTube E a melhor parte De todo o trabalho É que aqui Tem chocolate de graça A gente só vem aqui E pode pegar O que quiser Eu estou Tentando dar uma segurada Para não comer muito Aqui tem whisky também Mas eu não bebo E aqui Nossa Um basquetinho Para poder jogar Saí do trabalho Vim aqui no Famoso Starbucks Onde eu sempre vou parar Em alguma parte Do meu dia Queria te pedir uma coisa Vai no meu Instagram E me segue agora Lorenzo Franco É sério Me segue no Instagram Porque por lá As pessoas veem Tudo antes de vocês Tipo assim Eu estou postando Um ou dois vídeos Por semana Mas as pessoas lá Me veem todos os dias Veem os TikToks Que eu posto no Instagram Então tipo Me segue no Instagram Agora Agora Segue no Instagram Lorenzo Franco 10 Para você não Ficar de fora De nada Tá bom Eu vou sentar aqui Só estou esperando Uma amiga minha Para poder continuar O resto do meu dia Só que o resto do meu dia Não faz parte Desse vlog Nem de nenhum outro Porque esse vlog É sobre o meu novo emprego Basicamente É isso Tá bom Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o like aí E se inscreve no canal também Me segue no Instagram E se inscreve aqui no canal Para você poder fazer parte Dessa família Do Dream Squad Amo tanto vocês É isso daí Um beijo E eu te vejo No próximo vlog